E aí galera, de novo aqui, fazendo uns vídeos aqui pelo YouTube, né, conversando, né gente, a gente conversa fora, a gente tá ali dentro, eu vou lá buscar, a gente tá no banheiro, eu vou perguntar o que tá fazendo, eu vou lá buscar, né, vamos buscar, quem vai buscar, a gente chega e vira aquela onda, entendeu, olha que tá aí gente, ó, subindo a cadeira, tá vendo, bora parar pra fora, não tem nada aí não, bora moço, bora, 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 bora levanta do chão, levanta, 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 vai falar que você vai pegar e vai subir em cima da mesa, bora, 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 bora,